A dor da novinha safada aqui na match vem maldade Senta na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica do seta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica do seta, vai sentando com vontade Novinha, só pega, hoje eu vou botar o meu peru na sua xereca Novinha, só pega, hoje eu vou botar o meu peru na sua xereca Tu tá gamada, tu tá solteira Senta na minha pica, novinha, contalento Tu tá gamada, tu tá solteira Senta na minha pica, novinha, contalento Novinha, só pega Hoje eu vou botar o meu piru na sua xereca Novinha, só pega Hoje eu vou botar o meu piru na sua xereca Vai joga, vai joga, vai joga o putico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o putico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o putico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o putico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o putico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o putico em mim Vai joga, vai joga, vai joga o Boteco em mim Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga